Música Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo da série da R7 Hoje eu aqui trazendo Doom 2016, o Doom que foi lançado este ano Vou mostrar aqui primeiro as configurações pra vocês e já falo ali no canto superior direito como é que tá as configurações O jogo tá com desempenho ao meu ver bem ruim Estamos com ele com algumas coisas no médio e algumas coisas no high Mas se você colocar tudo no médio, que no caso seria se você viesse aqui e colocasse configuração média Você ia ter um ganho de 1 FPS, 2 FPS, então realmente eu acho que é o jogo que tá com uma otimização meio zoada Eu tô usando o Graphic IP Vulkan ao invés de utilizar o OpenGL, porque o OpenGL tá bem pior Pra você que tem placa da AMD no caso, utilizar o Vulkan ou o Mendel em alguns outros jogos É bem melhor, porque tem uma otimização um pouco melhor Eu achei que o Vulkan, pelo menos eu consigo, fica jogável Fica a 30, 32, 35 FPS com uma queda pra 28 ou 27 Mas utilizando o OpenGL, simplesmente era queda constante pra menos de 20, 22 FPS Então fica bem chato de se jogar Infelizmente esse é o desempenho do jogo Ali no canto superior direito temos a própria interface do jogo te mostrar Vou mostrar aqui pra vocês Vou vir em Settings, vou vir em Avançados Vocês podem ativar aqui, ó Habilitar Mostrar performance métrica Se você colocar no High ele vai aparecer mais configurações Mais coisas aqui Essas informações ali não são relevantes pra mim no momento Já que o importante aqui é mostrar o FPS E até mesmo mostrar que é a placa mesmo que tá rodando Então deixar no médio mesmo O desempenho Ao meu ver tá bem Bem ruim na verdade Eu não vou trazer ele em OpenGL Pelo simples fato Ficar ruim pra caralho de gravar O bom que no OpenGL eu conseguiria trazer o MSI ativado Pra vocês verem Porque o MSI ativado Ele só funciona Acho que no OpenGL Eu não consegui fazer o Vulkan funcionar Aperte F Tá Eu não consegui fazer funcionar O MSI e nem o Fraps no Vulkan Daí eu tive que gravar com o Camtasia em modo janela Tanto é que o vídeo tá em Full HD Mas não é um Full HD verdadeiro, tá O jogo está em Full HD Não sei nem se eu mostrei Mas O vídeo em si pra ser gravado Ele tá Tipo 1900 e 1900 por 1080 1050 Alguma coisa assim, entendeu Porque Eu tô em modo janela E daí ele dá uma reduzida na Na resolução Opa Esse aqui é um jogo que Eu queria sim jogar Não curto muito o Doom Mas Eu queria pelo menos Jogar ele um pouco Mas acho que Eu vou passar Porque o desempenho não tá Satisfatório pra mim Se você consegue jogar Obviamente Ele é jogável Não posso dizer que não é Porque se você quiser Você consegue jogar Não sei pra onde tem que ir Ali eu peguei a arma Tem que voltar Eu acho Eu sou um completo idiota Nesse tipo de jogo Cara do céu Não tem nenhuma informação Sério Não é ali Não é aqui Opa Tem alguma coisa aqui Não Não tem nada Cara É pra ser essa Ah Jumento É O jogo No OpenGL Eu não tentei Nessa configuração gráfica Eu tive que tentar direto No médio Porque ao tentar Nessa configuração Eu caia pra 11 a 12 FPS Então daí eu tive que Realmente Abandonar E aí Zezinho Mas Eu não sei porquê Ao colocar no Vulcan O gráfico Na minha opinião Ficou bem mais inferior Tipo O médio Do Open Pra mim Parecia mais bonito Não sei se isso tem Alguma coisa a ver Se é possível isso Mas Eu tive essa Ligeira impressão A área é bloqueada Tem que virar aqui E Deu ruim Eita caralho Munição infinita Truxa Não deu Nossa A música do jogo É muito boa Caralho Dei dois tiros Concentrados Na face E não matou O fiado Eu tô jogando No teclado E mouse Porque Eu tentei jogar No controle também E achei que tava Muito lento A sensibilidade Obviamente Deve ter como configurar Isso Mas eu não estava Com muita paciência Porque Este jogo Me deu muito problema Pra fazer rodar E ele fez Simplesmente O meu HD Estourar Estourar Que eu quero dizer Tipo Fiquei sem espaço No HD Depois que eu instalei Eu não sabia Que eu tinha tão pouco Espaço livre Mas Fazer o que É a vida É Eu acho que Bater é mais fácil Do que Do que atirar Porque ó Você vai atirando Assim Não vai Caralho Opa Isso aqui é vida Aí moleque Tá Eu tô com o macro De tiro desativado Ia testar Pra ver se funcionava Caralho Volto aqui Foda-se Errei É Eu não tô nem Prestando atenção Muito ali no 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 desempenho Ali em cima Mas Toda hora que eu olho Basicamente Tá a 30 20 e pouco Agora eu vi Tava a 24 Mas Sei lá Parece que é um desempenho Bem falso Porque assim A 30 fps Se ele tivesse Que nem Ele disse que tá a 30 Cara Eu vejo Sua movimentação rápida Mas não consigo Tipo Não tenho aquela Sensação de que Realmente tá Rápido Na minha opinião Às vezes parece que Que é meio Vai abrir Ah tá abrindo Isso Esse desempenho Porque o jogo Tá em um ambiente Fechado Imagina se o jogo Tiver Não sei se tem Mais pra frente Alguma coisa assim Um ambiente aberto Assim com um pouco Mais de espaço Creio que talvez O desempenho Fique até pior É uma pena Que isso aconteça Mas tem que Levar em consideração Que essa aqui É uma placa de entrada Da AMD Mas também Não é nem Dessa geração Essa placa de entrada Se você tivesse Uma R7 360 Aí seria Dessa geração Assim Betesda Se vocês quiserem Que eu trague OpenGL Mesmo sendo A 20 fps Eu trago Pra vocês Tirarem Essa Essa impressão De que talvez Pode ser Que o desempenho Lá esteja melhor Aqui Opa Um ambiente aberto Será Eu ia terminar o vídeo Mas não vou não Aí ó Exatamente o que eu disse Eu não consigo nem chegar A 30 fps Caralho Por que que eu fui falar Agora chegou Aperte tab Tá Tirei isso Subir aqui Chegar perto do fogo Aqui pra ver a situação Esse fogo Não deu muita Diferenciação De fps Opa Aqui deu Aqui é um local Bem mais aberto Mas eu tô achando Até um pouco Consistente O fps Na minha opinião Ia ficar 20 21 fps Mas não Ele tá Acho que eu travei Ai Errei Caralho Uma 12 na face Assim eu erro Caralho Eita Pra cá Que tá atirando Qualquer um Dá pra agarrar Assim Dá É muito mais fácil Matar no soco Do que matar no tiro Esse jogo E também dá mais vida Acho que se matar No tiro Nem dá vida Aí pegou É Bom pessoal O vídeo vai Vai ser bem curto Vocês sabem que Eu tento sempre fazer Os vídeos da De placa de vídeo Assim Um pouco mais curto Porque não tem muito Caralho Não vai pegar Porque não tem muito Que ficar mostrando É mais o desempenho Assim do jogo Pra ver se tá Com um desempenho Legal Eu espero que vocês Tenham gostado Se não tá em cima do canal Se inscrevam Vou trazer mais Mais testes Em breve Tentar manter Uma quantidade de vídeo Semanal Bem maior Do que o meu costume Que na verdade Meu costume tá sendo Vídeo mensal Não tá nem sendo semanal Caralho Não vai pegar Mas isso vai mudar De agora em diante É Se você Quer sugerir algum jogo Deixa aí na descrição Na descrição Não Nos comentários Óbvio Mas é isso aí Valeu Filha da puta Valeu E fui